Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro comprido, hoje eles estão parcialmente presos, estou usando aqui um jaleco branco e agora a gente vai começar mais um dos nossos encontros. E na aula de hoje a gente vai falar sobre método científico. A gente já falou algumas vezes por aqui sobre esse tema nos outros anos, mas vamos falar novamente, porque tem muitos alunos novos que estão chegando aqui na rede, né? Muitos alunos que ingressaram agora no ano 2022, então vamos conversar sobre isso. E os que já sabem, já estão expert no assunto, vão ajudar os outros, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, sejam muito bem-vindos estudos aí do outro lado. É muito bom saber que vocês estão aqui com a gente, que estão acompanhando as nossas aulas, que estão aprendendo junto com a gente. Então muito obrigada por estarem aqui novamente. E vamos iniciar os nossos estudos por aqui, né? Como eu já disse, hoje a gente vai falar sobre método científico. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é esse tal desse método científico. O que é método científico, né? A gente já conversou por aqui. Será que vocês lembram o que é esse método científico? Então, toda vez que a gente pesquisa na internet ou em algum livro o significado da palavra método, a gente encontra uma coisa parecida com essa que está aí descrita para vocês no slide. Está escrito o seguinte, tem duas definições que eu coloquei aí para vocês. A primeira é procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa de acordo com o plano. E a segunda definição está processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa, instrução, investigação ou apresentação. Dentro do contexto aqui que a gente vai conversar hoje, que é método científico, a definição que mais se adequa a ele é essa segunda, processo organizado, lógico e sistemático de pesquisa. Então, aí a gente já tem uns spoilers sobre o que é método científico. Então, a ciência, ela utiliza de um passo a passo para construir o conhecimento científico. E é justamente esse passo a passo que a gente chama de método científico. O método científico, ela é composto por algumas etapas. Eu coloquei para vocês nessa imagem quais são as etapas do método científico. Então, sempre que a gente quer construir conhecimento científico, a gente precisa seguir esse passo a passo que está aí. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a observação. Observação de quê? De um fenômeno que esteja acontecendo. Por exemplo, eu posso acordar de manhã cedo, verificar que não choveu, mas a minha janela, que é de vidro, está toda molhada, toda embaçada. Por que isso está acontecendo? Então, primeiro eu observei que a minha janela está toda molhada. Eu já fiz a primeira observação. Aí agora a gente vai para a segunda etapa do método, que é a etapa de perguntas, que inclusive eu já fiz uma. Por que isso está acontecendo aqui? Por que minha janela está desse jeito? Isso não choveu de noite. Então, a gente já tem uma pergunta. Chegamos na segunda etapa. Aí a gente vai para a terceira etapa do método científico, que é a formulação de hipóteses. O que são essas hipóteses? São possíveis explicações para aquela pergunta que eu fiz. Então, eu fiz uma observação, comecei a questionar sobre aquela observação, e depois que eu questionei, aí eu comecei a formular as hipóteses, propor explicações. Ah, isso pode ter acontecido porque alguém de madrugada foi lá e molhou a minha janela. É minha hipótese, né? Aí depois que a gente formula essa hipótese, a gente vai para a quarta etapa, que são os experimentos. Já que eu já propus uma explicação, que é a minha hipótese, eu preciso testar aquela explicação. E a gente vai testar ela através de um experimento. Depois que esse experimento é realizado, a gente vai para a próxima etapa do método científico, que é a de análise desses resultados. Então, eu vou fazer o experimento, formulei ali um experimento que vai responder aquela minha pergunta para eu saber se a minha hipótese era verdadeira ou falsa, e vou analisar os resultados dele. Depois, quando eu tiver esses resultados, depois que eu analisar eles, aí eu vou para a próxima etapa do método, que é a etapa final de conclusão. E aí, depois que eu fiz todo esse processo, que eu tive esses resultados, o que é que eu posso concluir? Aquela minha hipótese lá do início era verdadeira ou ela era falsa? E se, por exemplo, a gente chega aqui na conclusão e descobre que aquela nossa etapa, a nossa hipótese era verdadeira, tudo bem, acabou o experimento, eu já tenho uma resposta. Eu já sei por que que aconteceu daquele jeito. Era daquele jeito que eu pensava mesmo. Alguém de madrugada foi lá e molhou a minha janela. Mas se, por acaso, eu chegar nessa conclusão e ver que aquela minha hipótese era falsa, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que reiniciar tudo de novo. Vou ter que começar a formular outras hipóteses, fazer outros experimentos, esperar o resultado deles e analisar para chegar a outras conclusões. É assim que a gente faz ciência. Não é nada da nossa cabeça. Um cientista não acorda num belo dia e resolve dizer que as coisas são daquele jeito. Não é assim. A gente tem que seguir todo esse passo a passo aí que tem que ser bem criterioso. Já que todo conhecimento, ele é produzido baseado em evidências científicas. O que são essas evidências científicas? São pistas ali que a gente tem, que podem conduzir a um caminho. Se isso aqui aconteceu antes, pode ser que depois tenha acontecido desse jeito mesmo. Então as evidências são as pistas que são deixadas ali pelo caminho que a gente tem que seguir para poder chegar a uma conclusão. Agora tem uma coisa que a gente precisa falar também, que é a diferença entre hipótese e teoria. Muita gente acaba confundindo as duas coisas. Vamos entender agora por que essas duas coisas são diferentes. Então, a hipótese, a gente diz que ela é uma conjectura, uma especulação ou uma previsão sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. As hipóteses, elas devem ser testadas, o que normalmente é realizado por meio de experiências. Então as hipóteses, elas não são explicações definitivas. Elas podem ser explicações para aquele fenômeno que observei. Mas a gente só vai saber se elas são verdadeiras quando a gente testar no experimento. Agora, a teoria é diferente. A teoria, ela já passou por aquelas etapas do método. A gente já tem evidências bem sólidas para dizer que aquilo aconteceu daquele jeito, né? Então as teorias, elas são explicações que são bem fundamentadas para descrever os eventos que ocorrem na natureza. Elas envolvem as hipóteses que já foram testadas, fatos e as leis. Muitas vezes a gente pode achar que uma teoria é uma coisa definitiva, é para sempre. Se eu acho, se a gente chegou a essa teoria daqui, pronto, para o resto da vida, enquanto o mundo existir, vai ser desse jeito. Só que não é bem assim. E a gente tem muitos exemplos disso. Um exemplo foi esse que eu coloquei aí na imagem para vocês. Há muitos anos atrás, a gente tinha uma teoria que a maioria da população acreditava, que é a do geocentrismo. O geocentrismo dizia que a Terra estava no centro do sistema solar e todos os outros astros, o Sol, os outros planetas giravam ao redor dela. Todo mundo acreditava nisso, ninguém questionava. Até que vieram alguns pesquisadores, alguns cientistas, e começaram a achar aquilo estranho, começaram a questionar. Nossa, estou achando que não é desse jeito aí, não. Eu acho que a Terra não está, não tem lógica. A Terra está no centro, ela é um planeta, como todos os outros que existem no sistema solar. E por que ela vai estar no centro? Por que o Sol, que é uma estrela que vai estar rodando ao redor dela, que vai estar girando ao redor dela? E foi com base nessas ideias aí desses pesquisadores, desses cientistas que foram muito perseguidos na época, que a gente chegou a uma nova teoria, que é a do heliocentrismo. O heliocentrismo diz que quem está no centro do sistema solar é o Sol. E todos os planetas giram ao redor do Sol. Hoje, a gente tem muitas evidências de que isso é verdade. A gente tem fotos dos satélites, mostrando um pouco dessa disposição do sistema solar. Então, a gente tem muitas evidências que dizem que é desse jeito. Mas pode ser também que daqui a 50, 100, 500 anos, cheguem novas pessoas e digam, olha, gente, geocentrismo nem heliocentrismo. Quem está no centro do sistema solar é a Lua. Pode ser. Só que não é simplesmente dizer, né? Ele tem que comprovar isso de alguma forma. Estou falando isso para vocês entenderem que ciência, não existe verdade absoluta em ciência. Tudo só é verdade até alguém chegar lá e comprovar que acontece de outro jeito e comprovar com evidências, argumentando com base em evidências, não com base em achismos ou coisas que aquela pessoa acredita. E esse método científico que a gente está conversando aqui hoje, ele serve para tudo na nossa vida. Então, produção de vacinas e medicamentos, produção de óleos, combustíveis, biocombustíveis, na produção de alimentos, tudo isso é feito com base nesse conhecimento científico, nesse método científico. E cada etapa desse método, ela precisa ser seguida com muito rigor, com muito cuidado. Por exemplo, se eu quero testar se essa substância funciona para determinada coisa, eu tenho que testar ela na mesma quantidade em todas as amostras que eu tiver. Não adianta em uma colocar 10 ml, na outra colocar 50, na outra colocar 100. Não. Tudo tem que ser muito padronizado para que a gente tenha garantias daquele resultado, para que a gente minimize o máximo que a gente tenha outras interferências ali naquele nosso resultado. E isso também, vocês devem ter acompanhado, nesses últimos anos, no desenvolvimento da vacina, a gente tinha os voluntários que se inscreviam para receber a vacina, para testar. Só que a gente tinha um grupo que recebia a vacina e outro grupo que não recebia a vacina. E eles não sabiam quem é que estava recebendo de fato. Ah, tá, Pró, mas e aquele grupo que não recebia a vacina, o que é que eles tomavam? Eles tomavam placebo. As enfermeiras, as técnicas, elas injetavam soro fisiológico que não faz mal para ninguém. Então, elas tomavam soro no lugar do medicamento. O que é isso? Essas pessoas que estavam lá sem tomar a vacina, é o que a gente chama de grupo controle. Isso daí faz parte do rigor científico. A gente vai comparar depois no final, eles compararam no final, o resultado da imunidade dessas pessoas que receberam a vacina com essas que não receberam a vacina. Para assim, eles poderem dizer, oh, de fato, foi a vacina. Não foi ao acaso que essas pessoas não pegaram COVID. Foi a vacina que protegeu. Porque aqueles que não pegaram, aqueles que não tomaram a vacina, estavam lá no grupo controle, eles pegaram mais do que os outros. Então, é assim que tudo é feito. Precisa ter esse rigor científico. E muitas vezes, a gente fica se perguntando, nossa, ser cientista deve ser uma coisa muito difícil, muito complicada. Só que eu trouxe esse videozinho aqui para vocês verem e vocês vão tirar suas próprias conclusões no final. Se ser cientista, de fato, é uma coisa muito difícil. Então, vamos lá assistir esse vídeo. A maioria das pessoas acha que ser cientista é algo complicado, difícil, de outro mundo. Mas, na verdade, as principais características do cientista estão dentro de qualquer criança. Um bom cientista admira o mundo ao seu redor, fica intrigado com ele e faz um monte de perguntas. Depois, inventa um jeito de respondê-las. Crianças são cientistas por natureza. Se você também acredita nisso, que tal incentivar um grupo de crianças a ser cientista? Muito tempo atrás, em 1985, o professor Leopoldo Demeis acreditou nessa ideia e criou um curso que depois se espalhou por muitos lugares do Brasil. Aqui vão passos simples para colocar isso em prática. Para começar, escolha um tema. Depois, selecione um detalhe desse tema que você quer entender melhor. Então, põe a cabeça para funcionar. Mais uma cabeça de criança. tente imaginar que perguntas elas fariam. Pense em experimentos para responder essas perguntas. Separe os materiais necessários para realizar esses experimentos. Se puder, leve também luvas e jalecos. Vão fazer sucesso! Agora, a melhor parte! junte as crianças para bater um papo sobre o tema escolhido. Deixe que elas façam as suas próprias perguntas. e também inventem e realizem seus próprios experimentos. Reserve um tempinho para que as crianças falem sobre as suas descobertas. Elas adoram! Você vai se surpreender com o que as crianças são capazes de perguntar e também com as respostas que elas mesmas vão encontrar. Ser cientista também é coisa de criança. Então, depois de ver esse vídeo aí, o que vocês acham? Será que é uma coisa muito difícil ser um cientista? Será que só são cientistas aqueles que estão lá dentro dos laboratórios, dentro das universidades? A gente viu aí que não, né? Para fazer ciência, a gente precisa de algumas características aí que são básicas. A primeira delas é ter curiosidade. Então, quando a gente é criança, geralmente a gente é muito curioso, quer saber de tudo que está ao nosso redor. E isso é uma característica muito boa para construir conhecimento científico. A gente precisa se perguntar sobre as coisas que estão acontecendo ali. Muitas vezes, quando a gente vai crescendo, vai virando adolescente, virando adulto, parece que a gente fica meio com vergonha, ou então acha que já sabe de tudo e deixa de fazer essas perguntas. Mas, quando a gente resolve fazer ciência, buscar o conhecimento sobre alguma coisa, a gente precisa se fazer essas perguntas. Então, toda vez que a gente vê um fenômeno acontecendo, começa a se fazer perguntas sobre ele, formular hipóteses, fazer experimentos para testar se aquelas hipóteses são verdadeiras, a gente está fazendo ciência. Então, a gente, na sala de aula, na nossa casa, a gente também está fazendo ciência. Só que, claro, para levar isso como uma profissão, aí sim, tem que ir para as universidades, tem que fazer cursos, aí você vai ser um cientista profissional, um pesquisador profissional, mas nada impede que você faça ciência aí no seu dia a dia, na sua casa, tá? Agora, depois de conversar muito sobre esse tema, vamos para uma atividade prática. E nessa atividade prática, eu vou contar uma historinha para vocês. depois, a gente vai conseguir identificar cada etapa do método científico nessa história, tá certo? Então, vamos lá. Preste atenção nessa história aqui que eu vou contar para vocês. Primeiro, essa menininha que está aparecendo aí na tela para vocês é a Luísa. Ela tem 11 anos e ela estava lá olhando o jardim dela e ela verificou que estava acontecendo alguma coisa estranha com as plantas da mãe dela. Vocês conseguem perceber o que é que tem de estranho aqui nessa imagem dessas plantas? Eu estou vendo que tem umas plantas que estão mais esverdeadas enquanto outras estão mais amareladas. Foi isso que Luísa viu. Aí ela começou a se perguntar, poxa, por que será que isso aqui está acontecendo? Por que tem planta que está verde e a outra no mesmo lugar está amarelada? O que será que tem de errado aí acontecendo? Aí depois de pensar um pouquinho ela já falou o seguinte hum, já sei eu acho que isso está acontecendo porque tem folhas que estão ficando mais expostas ao sol e tem outras que não estão ficando tão expostas ao sol assim. Mas como é que eu vou poder comprovar isso? Como é que Luísa podia comprovar que aquilo que ela estava achando era verdade? Aí ela ficou lá mais um tempinho pensando. Aí ela chegou a essa resposta aqui. Já sei. Vou colocar um grão de feijão em dois copos com água e um pouquinho com terra e um pouquinho de água. Depois eu vou pegar colocar uma semente em cada um deles e vou colocar um dentro de casa menos exposto ao sol e o outro lá na janela mais exposto ao sol. Depois de um tempo Luísa voltou lá para ver o que tinha acontecendo com os dois copos e ela verificou isso daqui que vocês estão vendo. E um copo cresceu assim a plantinha cresceu com essa folhinha verdinha e o outro copo já eminou também mas estava desse jeito aí meio amarelado. Aí ela pensou o seguinte vi esse resultado e agora o que é que eu posso concluir com isso? Ela está pedindo a nossa ajuda para poder chegar a alguma conclusão. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar cada uma das etapas depois a gente vai ajudar a Luísa na conclusão para esse experimento que ela fez. Então vamos lá. Primeira etapa que tem é a observação. O que foi que Luísa observou? Ela observou que plantas que estavam no mesmo lugar lá no jardim da casa dela algumas estavam ficando com a folha esverdeada e as outras com a folha amarelada. Essa foi a observação dela. Agora vamos para o próximo passo que é pergunta né a formulação de perguntas. A pergunta que Luísa fez foi por que será que isso está acontecendo aqui? Essa foi a pergunta dela. Próxima etapa quem adivinha qual é? A próxima etapa é a de hipóteses. as hipóteses são possíveis explicações para aquele fenômeno e a hipótese de Luísa foi o seguinte acho que isso está acontecendo porque tem umas folhas que estão ficando mais expostas ao sol enquanto as outras estão ficando menos expostas ao sol. Essa foi a hipótese dela. Agora a gente vai para a próxima etapa que é o experimento. A gente precisa de um experimento para comprovar se aquela nossa hipótese é verdadeira ou se ela é falsa. E o experimento que Luísa fez foi esse daqui ela pegou dois copos colocou terra um grãozinho de feijão em cada um botou água nos dois deixou um dentro de casa e deixou o outro mais exposto ao sol. Esse foi o experimento dela. Agora a gente vai para a próxima etapa que é de análise de resultados. Vamos lá. Qual foi o resultado que Luísa encontrou? Esse que vocês estão vendo. Uma plantinha cresceu germinou esverdeada enquanto a outra também germinou mas amarelada. essa que está esverdeada ela estava mais exposta ao sol essa que está amarelada estava dentro de casa. A gente já tem aí um resultado. Agora sim a gente chega à conclusão que foi a parte que Luísa pediu a nossa ajuda. Depois de ter esse resultado o que é que Luísa pode concluir? E aí o que é que vocês me dizem? Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Vou dar um minutinho para vocês chegarem a essa conclusão aí. Tá? Tchau. Acabou o nosso tempo vamos lá eu quero ver o que foi que vocês escreveram podem deixar aqui no chat que eu vou ler tudinho eu quero saber o que foi que vocês botaram aí. Então vamos lá para a nossa conclusão né? A nossa conclusão é o seguinte se Luísa no experimento dela em todas as etapas anteriores ela seguiu o método científico rigorosamente ela estava certa na hipótese a planta que ficou mais exposta ao sol ela cresceu esverdeada enquanto a planta que estava menos exposta ao sol dentro de casa ela ficou amarelada e por que que isso acontece? Porque a coloração da planta tem a ver com o pigmento que tem lá nela que é a clorofila e essa clorofila ela está relacionada com o processo de fotossíntese então quando a planta faz fotossíntese ela produz mais clorofila e ela vai ficar mais esverdeada e o que é que vai acontecer? Para uma planta precisar fazer fotossíntese ela precisa de três coisas para uma planta conseguir fazer fotossíntese na verdade ela precisa de três coisas água luz solar e gás carbônico que é o gás que nós animais liberamos na atmosfera então se ela tem essas três coisas ela consegue fazer fotossíntese no caso daquela plantinha que estava dentro de casa ela tinha água ela tinha um gás carbônico mas ela estava tendo pouca luz solar não estava conseguindo fazer fotossíntese não estava conseguindo produzir clorofila então ela ficou amarelada então gente hoje a gente conseguiu ver aqui na prática como é que a ciência é feita a gente já viu o que é esse método científico uma conclusão que a gente pode chegar também além dessa conclusão que a gente deu para o experimento para o trabalho para a pesquisa da Luísa da historinha que a gente viu agora é que ler bem é essencial para que a gente possa compreender qualquer coisa que acontece no mundo então quando a gente ler bem consegue entender o que está sendo feito ali o que está sendo pedido então a gente vai conseguir compreender qualquer outra coisa viram como a leitura é essencial esse é o nosso papel aqui nessas aulas dos últimos dias fazer vocês aí do outro lado perceberem o quanto é importante ler bem se a gente lê bem a gente consegue escrever bem também a gente consegue se dar bem em qualquer coisa que a gente vai fazer em qualquer área por hoje a gente fica por aqui mas a gente se vê em breve na nossa próxima aula vou morrer saudade de vocês mas a gente já tem encontro marcado por aí tá então até a próxima aula gente fico aqui e aguardo vocês tchau 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 Legenda Adriana Zanotto